Olá, começamos mais um Universo Unifra. É aqui a cada semana que você conhece um pouquinho mais do Centro Universitário Franciscano. As pesquisas, o ensino, as extensões. E hoje eu converso com a professora Nadiesca Filipim, que nos traz a pesquisa sobre qualidade de vida de sujeitos com doença de Parkinson e seus cuidadores. É um tema cada vez mais interessante numa sociedade que envelhece cada vez mais, não é professora? Tudo bem? Tudo bem. Gostaria de agradecer o convite e o espaço para divulgar o nosso projeto. E realmente a população idosa vem aumentando no Brasil e a preocupação em manter a qualidade de vida vem crescendo junto com esse aumento da população idosa. Claro. E essa pesquisa, então, fora esse dado cada vez mais relevante, né, da idade das pessoas e as complicações que a velhice traz, entre elas o Parkinson. Mas esse dado, essa motivação para a pesquisa surgiu em que momento, assim? Por quê? Na verdade, assim, a gente sempre busca aperfeiçoar técnicas de tratamento, tanto farmacológicos quanto não farmacológicos, mas aumentar a sobrevida a partir desses tratamentos é um fator importante. Mas, de qualquer forma, a gente precisa, aumentando a sobrevida, a gente precisa aumentar a qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida. De nada adianta se prolongar a vida se essa vida não tiver qualidade. Então, a motivação para a gente estudar e trabalhar em cima disso vem daí. Certo. O que nós conversávamos ali em off, né, a professora me contando sobre a seleção desses pacientes, né, dessas pessoas com a doença para, posteriormente, serem feitas as análises, os acompanhamentos. Como é que está sendo esse processo? Bem, então, nós, nesse momento, nós estamos fazendo uma triagem, o recrutamento dessas pessoas, né. Então, nós estamos entrando em contato com essas pessoas e com os seus cuidadores. A partir disso, a gente faz uma série de avaliações e aí, sim, a gente parte para a avaliação da qualidade de vida, né, porque a gente tem alguns critérios nessa pesquisa, né, que inclui ou exclui a pessoa. E, a partir disso, a gente vai fazer as avaliações, então, da qualidade de vida, das características da doença, das características dos sujeitos. Então, a gente ainda está numa fase de triagem e recrutamento. começamos agora, há pouco tempo, esse ano, e pretendemos fazer, estender essa coleta de dados, então, as avaliações, até novembro desse ano. Certo. Então, nós, em breve, vamos passar o contato aí para você, que, né, tenha doença ou conhece quem tenha ou é cuidador. Aliás, o cuidador, né, é um papel, assim, que cada vez mais se destaca também, porque essas pessoas, além do conhecimento mínimo, né, para tratar, elas têm uma redução do seu tempo de vida pessoal, né, como é que funciona, como é que vocês estão lidando com essa realidade? Exatamente. Então, assim, além de voltar a atenção para a pessoa que tem a doença, que é o foco, normalmente, dos estudos e dos tratamentos, a gente está começando a voltar, a comunidade científica, na verdade, está começando a voltar a atenção para o cuidador, porque ele também acompanha essa evolução, essas perdas motoras, essas perdas cognitivas que o paciente com doença de Parkinson tem, e ele acompanha essa evolução, essa progressão da doença, e ele também acompanha um prognóstico que é incerto na doença, né, como é uma doença crônico-degenerativa, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né, como isso vai evoluir. Então, ele está acompanhando, ele apresenta essas dificuldades junto com a pessoa que ele cuida. Então, ele tem que dirigir a atenção, ele tem que se dedicar, ele tem que ser responsável por aquela pessoa, né, ao mesmo tempo, ele tem que ajustar esse cuidado que ele presta à pessoa com doença de Parkinson, e ajustar isso com a vida pessoal dele, a vida social, né, então isso se torna uma sobrecarga física, né, pelos cuidados que se tem que ter em função das dificuldades motoras que esses pacientes apresentam, e também uma sobrecarga emocional, né, mental, psicológica, porque muitas vezes, além desse tempo gasto com o cuidado e não com a vida pessoal, sua vida social, esse cuidador é familiar, muitas das vezes a gente encontra um cuidador que é familiar. Então, tem toda uma carga adicional, né, emocional, adicional, porque envolve uma pessoa que tem um vínculo afetivo, exatamente. Mas, professora Nadia, assim, a gente sabe que algumas, alguns dos sintomas são identificáveis, rapidamente, né, identificáveis. Aquela mão que treme, qualquer membro, né, do corpo começa a ter aquele desvio ali de comportamento, de controle, né, da pessoa, mas que outros sintomas também poderiam ser de mal de Parkinson? Nós temos quatro sintomas principais. Na verdade, o tremor é o que mais se conhece, as pessoas, né, quando se fala de Parkinson, se fala, ah, é aquele que treme, né, realmente, mas algumas pessoas não apresentam o tremor. Então, não é um sinal principal. O que a gente começa a observar, ai, que são os quatro sinais, além do tremor, nós temos mais três, é uma lentidão de movimentos. Além da lentidão, a pessoa tem uma diminuição da amplitude, então os movimentos, além de serem mais lentos, eles são menores, né. A instabilidade postural, então a perda de equilíbrio também aparece com a doença de Parkinson e aí a gente observa com a evolução da doença, uma flexão do tronco. Então, são pessoas que caminham já com uma certa cifose, né, porque inclinam o tronco para frente e também a rigidez muscular, né, uma dificuldade de, se a gente for fazer um movimento passivamente na pessoa, vai ter uma, vai encontrar uma resistência do músculo a esse movimento. Então, são quatro sinais, né, o tremor, a estabilidade, a rigidez e a lentidão e diminuição de amplitude de movimento. Certo, quero agradecer, é curtinho o nosso tempo, né, agradeço a presença da professora aqui, essa pesquisa que é muito interessante e uma das primeiras que a gente tem, com que tem contato aqui no Brasil, né, porque os estudos vêm mais de fora, ela estava me explicando isso antes da entrevista. E para você que conhece quem tem a mal de Parkinson ou tem a doença, fica então o contato, nós temos aí na tela, para você poder, né, relatar o seu caso e de repente estar no grupo aí, em análise pela pesquisa da professora. Sucesso então, até o final desse ano, né, que vai a coleta ainda de dados. O programa vai a um breve intervalo, não saia daí. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, sexto andar do prédio da Cacisme. O vento mudou de direção no Laracalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Laracalanto. Voltamos com o programa e agora você acompanha o quadro Meu Universo, em que o repórter Rafael Góes entrevista um professor, um funcionário ou um aluno que nos conta como é a sua vida aqui no Centro Universitário Franciscano. Eu sou jornalista formada pela Federal de Santa Maria, tenho mestrado pela URGS em Comunicação e Informação, na Especialização em Comunicação e Práticas Culturais e agora eu curso doutorado na PUC em Comunicação. É na área de online, cibercultura, embora eu tenha experiência em televisão também, porque desde que eu me formei eu trabalhei na área de produção no RBS. Então eu tenho essa flexibilidade de atuar tanto na área de produção em TV e também em cibercultura, porque justamente a nossa área da comunicação ela é dinâmica e vocês, os nossos alunos, enfim, da área da comunicação podem ir trabalhando ao longo dos anos e indo, seja na área da pesquisa ou da prática, acompanhando essas mudanças. Foi o meu caso que quando me formei no início, nos anos 2000, enfim, foi no ano 2000, estava mais voltada para a área de TV e com o desenvolvimento das tecnologias passei para a pesquisa da internet. Aqui na Unifra, especificamente, que eu entrei em 2004, eu comecei pesquisando sobre moda e comunicação e por isso que além de ministrar as disciplinas de cibercultura, jornalismo online, eu trabalho com jornalismo de moda. Foi aqui na Unifra que eu fui incentivada a começar com a pesquisa sobre cobertura jornalística de moda no país e é por isso também que eu tenho um dos primeiros artigos publicados sobre jornalismo de moda e esses questionamentos que eu já tenho desde o ano de 2005. A gente tem um laboratório de pesquisa em comunicação e eu, além da minha atuação como professora, sempre participei, que antes era o núcleo de pesquisa e agora é o nosso laboratório de pesquisa em comunicação e eu sempre tive projetos de pesquisa, hoje como meus colegas professores também têm e assim como hoje eu só não estou com um projeto desses porque eu estou dedicada à minha pesquisa do doutorado, que é na área de cibercultura, moda e comunicação. Além da docência, eu acho que o meu principal trabalho, o que eu mais curto fazer mesmo é trabalhar com a orientação dos trabalhos finais de graduação e é tentar investir e estimular essa cultura da pesquisa, porque mesmo além da importância da prática profissional, que é fundamental, que eu acho que todo mundo tem que ter, a reflexão sobre as práticas é fundamental e sobre o que está acontecendo no mundo ali fora da produção em si, das práticas profissionais, seja na área da publicidade, do jornalismo, enfim, e da internet, de tudo que está sendo feito das redes sociais e dos fenômenos sociais em si, das práticas cotidianas. Nesse momento, então, eu estou fazendo um breve afastamento da Unifra para um programa de estágio de doutoramento no exterior para fazer parte da minha pesquisa do doutorado, que é na, que vai ser em Paris agora, na Sorbonne, que é na Universidade René Descartes, que é junto com, para fazer uma orientação, para fazer, junto com o professor Michel Maffezoli, que vai ser durante meio ano agora, que eu já estou partindo nesse início de junho. O fundamental é que nunca, que sempre acreditem na nossa profissão da comunicação, eu nunca faria outra atividade, eu nunca faria outro curso, a não ser jornalismo e publicidade, e que nunca desistam do que acreditem, porque a gente pode trabalhar em uma área e pode conseguir conquistar os nossos sonhos naquilo que a gente curte fazer. Em alguma área, a gente vai se dar bem. É isso. E o Universo de hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho